Vem mais um CD gravado Com Antônio Neto combina Falando de vaquejada Da cultura nordestina Caruxa, mas José Felipe em pilões Rio Grande do Norte com emoções Ao poeta patrocina Reinaldo da oficina Em Santa Rosa do Hermírio A distribuidora Silva Assis eu lhe admiro Jusai, José do Pote Fazendo tudo que pode Em Curitiba eu me inspiro Em Santa Rosa do Hermírio Odaí de Joel Pedreiro Abraço Naldinho Bahia Com Sérgio Pano Guerreiro João Grande, Antônio Gregório Rodrigo, Clemente e Melo Eu imploro É meu filho e grande vaqueiro Luizinho Grande, Vaqueiro Granja, Horizonte, Atenção Presidente, Médici, Rondônia Vai a minha saudação Zé Carlos da LL em Sergipe Tiago Santana e sua equipe E Regivan Aragão Jadiel, Sul do Rojão Na cidade de Arapiraca Com o Rojão do Nordeste A audiência se destaca Faz lembrança do Rojão Na grande programação Suas rimas não são fracas E a Zé Lúcio em Arapiraca Joro de Oiô do Japão Saldo Nonato, Padeiro Em Burite, Bravo, Maranhão João de Sena, Fazendeiro João de Sena, Fazendeiro Murite, Bravo, Milto, Ribeiro Sanclei de uma saudação Pegado Dá-la no Boi, meu amigo Sebastião E meu amigo Sanclé